Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar ou algo parecido com o mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, só mole esse povo de alegria, só mole esse povo de alegria. Muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com o mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, só mole esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, só mole esse povo de alegria. Para nunca mais, ô chuva, eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria, só mole esse povo de alegria, só mole esse povo de alegria, só mole esse povo de alegria. Eu, 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 eu